Vai lá! Olá! Vá lá! 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 A lenda é chuva no canto 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 Maria Maria A lenda é chuva no canto 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 O canto era chuva no canto Vamos lá! 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. E esta agora quase que é espanhola, quase, não é, mas é quase. Amém. 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 Muito obrigado. Boa, boa. Ei. Tudo bom? Vamos lá mais uma. Amém. 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 Os velhos de cabeninha, eu gosto de chamar os peixes em cab curves. Eu gosto de chamar os peixes em cabuininha, eu gosto de chamar os peixes em cab ranges. Lá, 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 lá e miér dec embora o alho. Onde nasci a minha mãe, a minha leite Fui criada como um exame de idade A mãe de casa e tudo o que tive a ver Nasci a tudo desejei, vivi mal a meu papo De hoje estou olhando nascer bem-tea-me E faze-os dias a mamar e os peitos daquele dia Eu gosto de mamar e os peitos daquele dia Eu gosto de mamar e os peitos daquele dia Na hora de vencer contigo nessa liga Eu gosto de mamar os feitos da Cadequinha Uma hora que eu quero aqui, Cadequinha Eu gosto de mamar os feitos da 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 Cadequinha Ontem que eu lembro que eu queria trancear E peguei o carro, pois o mal é que eu quero falar Com um arco-lado dos seus cheios à costa E o que tem hoje é o que me diga a nós Com um arco-lado dos seus cheios à costa E o que eu disse que a Cadequinha Eu gostei de me dar um prazer Eu gosto de mamar o que me deu tudo para não me estragar Eu gosto de mamar o que me deu mal Eu gosto de mamar o que eu te amo a baixar Eu gosto de mamar o que me deu mal Eu gosto de mamar o que me deu mal A juro do ano que ela sai Ó servada, não lembro nada Onde está a ver que a missão não está levada Ó servada, mas já lá vem Nós somos todos, só me lembra que ela tem Ó servada, não lembro nada Onde está a ver que a missão não está levada Ó servada, mas já lá vem Mas cansado de abrir que não esteja Ó servada, não lembro nada Obrigado Boa Onde está a ver que a missão não está levada A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que está a luzinha a ventreira! Uau! Muito obrigado! Boa! Ora, pessoal, agora uma mais rapidinha Para vocês, vá-lo lá! A malta gritou A perna errou Que é o futuro 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 O futuro Não era uma alegria, não tudo é que é bom Chegou-se a morrer, a mil horas achou Aos pobres e perros, subiu a divisão Não escondou o parque, vem-se a cristão Eu ligo-lo todo e esta parecido na frique Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver Quando seu futuro é difícil mostrar Fui o fim e porra, ai, 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 ai A Molda grita-lheへ luna, ali as mar巣as Também é desculgura pela câmera Vou enrolar, como eu��� far 55 Chegou só o puto nunca me ca podob Amém. 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 Estou aqui com uma visita especial da nossa margarida do Cantinho Alentejano. Uau. Amém. Você partiu meu coração Como é que foi? Mas meu amor não tem problema nããããagoa Agora vai sobrar então Perdendo assim na cara à esquerda Dá um sorchesamento Se você pratica em oração Pra ser valor, não tem problema Não, não, não Agora vai chorar, então Que essa parola Um pedacinho pra cada esquerda Sou um pedacinho Se eu não guardo o dinheiro E para guardar o tempo Você nasceu pequeno Nosso braço tá acabando Se ela gosta de uma vez Quando eu faço o tempo Quando a vida me soltei Esperando o tempo pra não Você partiu meu coração Peguei! Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai chorar, então Tu era assim pra cada esquerda Eu sou um pedacinho Se eu não guardo o dinheiro E para guardar o tempo Você vacilou também Só tenho a mão Se eu não guard дома Que essa parola Não pagou ir De mais só o tempo Você me spent Você passou que ver E as brigas Se eu notas Se você hade Amor que me afosa, porque eu tenho uma dúvida Sou meu mundo na vida, porque eu tenho que entender o seu valor Você partiu do coração, mas meu amor não tem problema Agora vai soltar então, essa palavra Você é assim pra te chamar Você é assim pra te chamar Você partiu do coração, mas meu amor não tem problema Agora vai soltar então, vou ver assim pra cada pena Sou meu mundo na vida, porque eu tenho que entender o coração, mas meu amor não tem problema Agora vai soltar então, vou ver assim pra cada pena Sou um belo assim Vamos lá Sou meu mundo na vida, porque eu tenho que entender o coração, mas meu amor não tem problema Agora vai soltar então, vou ver assim pra cada pena Sou um belozinho Você partiu do coração, mas meu amor não tem problema Você partiu do coração, mas meu amor não tem problema Eu tenho que entender o coração, mas meu amor não tem problema Ei, ei, ei Você partiu do coração, mas meu amor não tem problema Você partiu do coração, mas meu amor não tem problema Se a gente fazia uma coisa, nossa 나온ze Esse eu hei se abenço a minha vida, porque eu tenho que entender o coração Quem é meu filho, não gosto de aqui Porque às vezes a nossa maldade Me deixai passar, me deixai sorrir Aprovado ao direita, avo agora a pura Queria ter papado, uma depressão Aprovado ao direita, avo agora a pura Queria ter papado, uma complessão Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 O sol da lixo, o sol foi embora Pensar em chora, é o que é que eu choro O sol foi, o sol foi, o sol foi, o sol foi O sol foi, o sol foi, o sol foi O sol foi, o sol foi, o sol foi, o sol foi 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 O sol foi, o sol foi, o sol foi O sol foi, o sol foi, o sol foi O sol foi, o sol foi O sol foi, o sol foi O sol foi O sol foi, o sol foi O sol foi, o sol foi